O Lula está propondo que se tire o imposto da premiação, como você explicou. Eu acho descabido isso. Acho que o Lula acendeu. Eu achei uma bela jogada. Você achou bom? Uma grande jogada política. Acho uma grande jogada. Uma resposta, talvez? É, uma resposta para uma situação específica. Governo na corda, super atacado pelo taxado. Governo taxa tudo. Isso pegou, pegou na população. Sei lá, eu conversei com uma prima ontem lá no Carto. Ah, mas está taxando tudo. Isso pegou na população. Pegou. Juntou com a brusinha, juntou com o que? Juntou com a reforma tributária, que é votada e decidida pelo Congresso, mas está sendo atribuída somente ao Haddad e ao Lula. O Congresso, nesse ataque total, tinha várias propostas já agora no Congresso para isentar esses ganhos. O que é que ia acontecer? A oposição lá com o Lira, mal os atletas teriam chegado no Brasil e amanhecer com um projeto aprovado no Congresso isentando esses atletas. O governo tirou da boca da oposição uma arapuca que estava sendo armada. É uma medida provisória, dura apenas 45 dias. O Congresso ou continua ou não continua. Para o Tesouro é nada, porque é insignificante. O Brasil quase não... Olha o tanto de medalha que o Brasil ganhou. O tanto de prêmio. A premiação é irrisória. Não afeta o contribuinte, não afeta nada. E eu acho que é uma resposta estratégica. Vale para essa hora que o governo está nas cordas, porque esse taxado é muito injusto. É injusto. Mas é uma fake news que pegou tudo o que o Congresso decidiu sobre taxação. Porque se você tem uma reforma tributária que não havia sido feita há 40 anos, se ela é feita, vai mudar tudo o que é taxa no Brasil. Estão jogando tudo para cima do Haddad e do Lula. Foi uma bela resposta de xadrez político. Uma bela resposta de xadrez político na minha avaliação. Eu acho que o Chico me convenceu aqui. Eu acho que o Chico me convenceu aqui.